Olá, a vereadora Lorena dos Santos, conhecida como pastora Lorena, está retornando ao Poder Legislativo. Para conversar um pouco mais, nós vamos fazer uma entrevista com a vereadora agora. Vereadora Lorena, bem-vinda. A senhora retorna à Câmara, não é a primeira experiência, né? O que a senhora pretende de desenvolver, de trabalho nesse retorno ao Legislativo? Nossa, olha, muito obrigada por estarmos aqui novamente. Estou muito feliz em retornar, muito mesmo. E estou com muitos planos, muitos projetos que vou desenvolver neste meu retorno a esta casa, pela nossa comunidade santamariense, uma cidade que eu amo muito e que quero ajudar muito a nossa comunidade. A senhora tem uma trajetória muito marcante na questão social, até por ter trabalhado com isso no Executivo, né? Sim. Tem alguma campanha prevista, algum projeto mais específico? Eu já estou desenvolvendo alguns projetos na área social, já estou desenvolvendo. E agora, dentro do Poder Legislativo, eu tenho condições de ampliar esse trabalho social, com certeza, pela minha comunidade. E também eu desenvolvo um trabalho muito grande, que eu quero continuar com as mulheres. E quando eu falo mulheres, é mulheres de todas as raças, de todos os níveis. Porque eu trabalho com mulheres há muitos anos, né? E vejo a necessidade de se implantar algumas políticas que a gente possa dar um pouco mais de atenção a todas as mulheres. Portanto, por aí que nós vamos começar. Falando sobre mulheres, um fato marcante desse momento é que, com a chegada da viradora Maria Rita e a senhora agora, nós estamos com sete mulheres, né? Isso é um fato histórico para Santa Maria. Aliás, eu estou muito feliz de fazer parte desse marco, né? Aqui na nossa Casa Legislativa, de compor as sete mulheres, não é? Então, realmente, é uma coisa que nunca houve aqui em Santa Maria, no nosso Legislativo. E eu estou tendo a oportunidade de participar dentro desse contexto. Então, eu estou muito feliz, realmente, com essa conquista, com esse retorno e com a participação nessas sete mulheres que estaremos lutando pela nossa comunidade. Tá bom, muito obrigada e um bom retorno à Câmara de Vereadores. Muito obrigada e me coloco inteiramente à disposição da nossa comunidade. A viradora Lorena toma posse na sessão ordinária desta terça-feira. Ela substitui o virador Juliano Soares, o Juba, que retornou, retornou não, desculpa, ele assume uma vaga no Executivo Municipal. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. A Câmara de Vereadores.